Abertura Olha o cedezão dedicado ao canal do Balá, amiga A canaleta que não precisa falar Break Nem oportunidade Você não falou que é o canal da bagunça Não adianta Olha o cedezão aí Frequência, amigos 27.015 Mais um pra galera fazer horário Esse é dedicado àqueles que falaram assim Ô DJ, faz mais um dos anos 90, amiga As músicas dos anos 90 não tem paria São as melhores É as que ficaram marcadas, amiga Ô Tepi, vamos É o cedezão Frequência, amigos 27.015 É mais aí 27 de junho O homem erguei a cabeça, né galera Seguir a vida em frente aqui Com certeza Não pode desanimar de certas coisas então A vida tá aí Quanto mais estiver vivo O corpo vai comendo Não tem preguiça Olha ela de voz aí Essa fez parte da infância do DJ E o povo de Monte Aprozivo Será que ela pega o celular? Monte Aprozivo Segura, Juquinha O homem que nunca puxou uma janela Não é uma porta veneziana Olha essa galera que passou bem recente por aqui O Tijolinho e o Today Cat Galera de José Bonifáce E o Magnata Quais cinco meses de aperta Ai como eu sofro Segundo o Magnata O abraço vem o menino anjo aí É o menino anjo, o homem que representa a linda e bela Santa Catarina, hein Praça do Morte Não, quieta, começou o cedrão, ela tá atrapalhada, hein É de tubarão, hein, cara Segura o menino anjo Um abraço maluquinha aí O homem que representava ali o quarteto do supermercado Agora tá puxando ele o travesseiro do presidiário, hein, Miguel? Segura o taboquinha O minhoquinha também, toda a galera tá aí, é um minhoca Galera, tô o travesseiro do presidiário Olha ela de volta aí Estilo tesopés desse, hein A galera pediu, então tá aí, Miguel Os melhores dos anos 90 DJ Wagner, totalmente demais É show, em qualquer lugar Mais um cedrão, mais um cedrão pra galera acelerar e fazer os horários, hein Mas não tem preguiça Segura o pé em 101 Se dá certinho, dia 22 de dezembro, hein É, nós em Praça do Norte fazendo a festa pra galera catarinense Dia 29, Aranaguá, hein 29 de dezembro E 7, 8 e 9 de dezembro também Galera da faquinha São José do Rio Preto é o que liga, Miguel Segura Silvinho, alô Ferrinho 7, 8 e 9 de dezembro não está por aí, Miguel É o Cenezão Frequência Mix 2705 Cenezão dedicado ao canal do Balai Aonde não precisa falar assim Breco Quem tiver o rádio mais potente é que fala, né, Miguel Canal 5AM Quem tem a melhor estacionária é que fala por cima do povo Que pena que tem um povo que não sabe usar, né Mas não dá nada não, faz parte do show, né Todo lugar temos poça d'água Você não falou que poça d'água, aquele povo que você vê Passa três esquinas longe dele Não adianta Viu, papagai O homem que pegou o caminhão agora importado, hein Tem que ligar lá na NASA pra falar o nome desse caminhão, hein, papagai É um tal de Opticruise 443, cana e migão Opticruise Para a Jolinha tá no também Mais um CDzão pra galera relembrar os anos a ver Por aqui o próprio original, hein Não adianta, amigão Tá saindo um povo querendo falar de caminhão, mas não adianta DJ de caminhão e pra mexer com caminhão tem que vir de berço Acaba com 30 anos Compra o computador, um mix aí, um microfone Vou falar de caminhão, sou DJ Só faltou falar assim no CD, não adianta As frases minhas já copiaram quase tudo, hein, não conta não, migão Faz igual aí o Marco Brasil, Ivan Diniz, né Almir Coimbra Inventa suas próprias frases O cara quer falar de caminhão e pegando minhas frases todo dia, não, quieta Tem que fazer igual o locutor de rodeio, né Cada um tem suas próprias frases É o CDzão em 27.015, hein Frequência Miss Não importa que rádio que você tem Você está no 5M E o povo do SEAS Essa é dedicada, hein, galera do SEAS, hein Galera que abastece o SEAS desse nível de Belo Brasil SEAS, GESP, muito mais, hein, migão Segundo atirinho O codorna aí toda a galera então, hein E o Jucabala, hein, sou Você não falou que o Trajano tomou o caminhão Aí o Jucabala falou assim Quero meu 850 de volta É o 1580, né Não, quieta É o Jucabala aí O original de São Carlos Dizem que tem muito Jucabala, né, migão Mas o original é de São Carlos, São Paulo, então O homem que fala assim É o milho Alô, bolinha Alô, braço, chupeta também, galera de Que representa aí o negócio de Santa Catarina e migão E o mil grau Segura o mil grau Se dá certinho aí Dia 22 de dezembro É E o querosene Alô, querosene, alô, chupeta, alô, catarina Asteróide Um abraço, meu cabeça aí Galera do Diaz e Couto E o mexicaninho Pode apertar as munheca dele ali, migão Você não falou que o caminhão não chegou lá no baixinho da vida É na hora que a turbina foi embora Dá nada não, daqui a pouco chega mais uma zero de Anápolis, né É o mexicaninho na rodagem do Alô, noturno É o noturno, hein O homem que colocou o sinal atrás Inimigo das falsas amizades Olha o serezão aí, migão Frequência Mix 27 015, hein Mais um serezão que com certeza aí Será um de mais altos índices de sucesso Essa o DJ buscou longe, migão Os DJs genéricos pegam qualquer um e faz Não, quieta Parece que tem um e chama até DJ índio Não é perigoso ir lá em Brasília Laís adora índia, hein Não é perigoso o DJ índio em Brasília E o povo fala assim Busca a binga É o novo do tempo da binga, hein É mais em 27 de junho 27 de junho de 2003 Fazendo mais um serezão aí Frequência Mix 27 015 E o Clébine Segura o Clébine Galera do GOC Grupo Ó, é esse catarinense E o Chuleta Ah, diga lá no Chuleta É a galera que apresenta aí Transportes ao Virem Segura mais um Mais um de bela canção, hein Mais um pra galera que vende o som do DJ Vagnet Segura o chupeta Galera que apresenta a quinta parte canoinhas, hein A cidade que tem um Tic Tac Esqueci o nome do Piazinho por ali, né Eu ligo pro Chupeta E fala assim, Chupeta Eu já tomei dois, migal É a galera que tô dinheiro comprando Uma caixinha de Tic Tac Toma dois Tic Tac Será que vai pegar alguém a Tic Tac? Fique tranquilo Ó, os anos 90 aí Só faltou fazer assim, né As velhinhas da Faziguinha As velhinhas do Carmo 15 e 14 É os tempos que não voltam jamais Segura meu Brasil CD Frequência Mix 27 015 Mais um pra galera botar pressão e acelerar, hein Com certeza mais um horário, migal Principalmente a galera da comissão, hein Quem trabalha na comissão, o coro come com força Salário fixo, nós paramos pra dormir, mas na comissão Só pros ninhos Transfostão Segura a gaiolinha O montor aí, o picônia da rapaziada, hein Transfostão Galera do Pedraferro Ó, o caça do Zé Carlos e o Peter Pan Acessórios Caminhoneiro, migal É a galera que curte o som do DJ Vagnison E a galera de mina master pula aí Segura o martes É o homem da alta elétrica, hein O martes e o douglinhas O homem que põe LED em vagalub É o martes, hein O homem que nunca perdeu um show do Zézinho Onde o Zézinho toca na região O martes tá lá Você não falou que ele é o sal do show O tempero Vamos ver a segredo do Poço Petrolina e os Corujões, hein? Mas o Cinezão vai fazer a diferença, amigado Mais um aí Os DJ Wagner genéricos Fazer Um improviso Segura essa aí Essa é dedicada a toda a galera que curte aí O melhor da música eletrônica, hein? Galera dos câmeras frias, graneleiro e muito mais, amigado Povo das pranchas e barriga de aço Povo do contante Olha mais um Cinezão aí Mês de julho, vem aí, amigado Onze, doze, treze, quatorze de julho É nóis fazendo a festa em Cunha Espírito Santo é o que lê É o povo que nunca plantou um pé de café Fique tranquilo Um abraço alemão de Linhares aí Falou alemão Ó, já saiu um pé de pano aí Eu acho massa o trem desse, viu? Vai Quem se lembra dessa aí? Tecnotronic É o povo do Popedinho Essa faz a galera que é uma giro, hein? Vai lá no vermelho, amigão CD Frequência Miss 27.015 É o Cinezão dedicado ao canal do Balai E o Manin, segura o Manin Galera que apresenta o Nordeste aí, hein? Aí o cara falou assim, pro Manin Ô, migão, teu rádio é grande, né? Vamos falar no Ibanda Vamos falar no Ibanda, amigão E o Kleber Segura, Kleber Galera de Castanhão, hein? Trouxe o DJ do Goiás na semana passada, migão Segura do Kleber E o Moco Segura, Moco Ó, abraço do Honey aí, galera, hein? Ó, o Flashback aí, galera Essa é pra esfriar um pouquinho o sangue do povo, hein? E o Maluquinho O homem que botou o vorvinho na cave Falou, Maruquinho, galera de Castanhão Que gosta do som do DJ Vagnitão Ô, Baiana, hein? Galera que nunca foi em Orenha Mais um Cinezão dedicado Tá atendendo a pedido do povo Vai, não sai Faz mais um dos anos 90, hein, DJ Então sai, hein? O povo pediu, vai, faz, migão O mal criado, hein? Segura o mal criado Galera de Goiânia, migão Galera que sai no 40 janelas de primeira E controlando a embreagem Será que o trem é longo? Tá andando na nossa frente Só o para-choque Quanto isso, vê mais um Vai, não esquecendo também do Tunico, né? O Tunico aí, o Zé Comé Galera de Itaiau E o Gaguinho Falou Gaguinho, falou Fofo Fofo que representa aí São José do Rio Preto, hein? São José do Rio Preto é assim, tímigão 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 Tec no trono Ó o nosso mosquito aí, Tuaquara Ó o seu amigo Tuaquara aí Que ela é de piedade, migão E o Baratinha Já ela é de Rio, claro, hein? Colocou agora a carroceria na coisa, hein, Baratinha Nunca mais quis saber de baú Alô Rafinha Pilar do Sul Ó o nosso pelego, toda a galera de Pilar do Sul aí E o trota que tá sumindo Segura do peron E o nosso amigo Dão, hein? Tá sumido, Dão Fortaleza é o que liga agora, hein? Galera dos baús Fortaleza Abraça o Patim de Castanhal aí Falou, tio E o Patim de Lagoa Formosa também aí Falou, Patim Ó a Dorinha, o Lele E o Busão É disso que eu tô falando Falou, tio Falou, pescoço Cobul Transportes E o Vani Segura, Vani Matos de Minas, hein, migão A Laiana em Porto também aí Galera que apresenta a quarta região Patos de Minas Segura, Laiana em Porto É o Super Cedezão dedicado aí Galera que percorre a 153, hein? E todas as rodovias desse Lidy pelo Brasil I wanna take you so close to you That's right Just gotta trust me Abraça o povo do Mato Grosso Just gotta trust me Campo Grande, Rondonópolis, né? Cuiabá também, migão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Just gotta trust me Just gotta trust me Just gotta trust me É o Mosquitinho aí Unidade 04 GLN Grupo Lucas Noites 1, 2, I'm a party 3, 4, so Get your butt off the floor 1, 2, I'm a party 3, 4, so Get your butt off the floor 1, 2, 1, 2 E o Pinóquio 1, 2, 1, 2 Você não falou que o Pinóquio tá no 914 O Homem do Maruinho Saiu do 440 O 914 Olha ela de volta aí Tem mais um ninho de bela versão Essa você só ouve aqui, hein? Essa tá chipada, migão Quem chipou essa aí foi o O Davi lá em Paragôminas, hein? Davi, módulos em geral Olha o jeito que essa música ficou, migão Você não falou que o Davi colocou lá pra 520 É o Davi representando aí Chipações de caminhões do norte, hein? E no sul é o Zanotto, migão No sul, em Tubarão, Zanotto, diesel truck E no Pará É só procurar o nosso amigo Davi Passou a rotatória ali de Paragôminas Em frente ao Roda Viva E as metas à sua direita, então Davi Módulos Olha assim como é que ficou Essa vai pra você, gazeiro Itapajipa Faz um celezão que com certeza, hein? Vai acompanhar muitos tubarões Nas madrugadas, migão Então É a galera percorrendo Se lide pelo Brasil, então, aí Cursindo o celezão do DJ Wagner Segura, fala Brasil É o Fala Brasil, a Roberta aí Galera que apresenta as 4ª Região Prata Minas Gerais E o Fala Brasil Diz que a Martins deu ali um Um GPS pra isso que Vai 3 quilômetros dentro da água E não entra água Falou, Piqui E o Piscopata 3 metros E o Steve E o Miguel O homem que sonha com o GPN, hein? Segura, Piscopata E o Tijolim Júnior O Avenaria Olha o Flashback aí Um pouquinho de Flashback, né? Abaixar a pressão desse povo, migão Mais um Mais um dedicado aí Galera O governador O governador Valadares, hein? Tá nove anos nos estacionais Se dá certinho, em setembro Está de volta, hein? De volta pro Brasil Quanto não conheceu o DJ, não dorme Você não falou quando ele conseguiu falar com o DJ no telefone Diz que chorou Não é perigoso? Segura, Cristiano Silva Rio de Maior Tá no 460 agora, hein, migão? Tubarão de Ouro Abraço, então aí Toda a galera de Anápolis Anapólis Falou, Faís O homem que trabalha na artinha ali Puxando o cimento aí, migão Tinha o Jordão, vai saber, hein? Foi de cavalinho de Brasília pra Anápolis Já ficou de a pé É na hora que tá a nota firma Você não falou que ele foi frear o cavalinho O bicho rodou com ele Não dá nada não, migão Motorista, quando é motorista e tem um talento Não fica nem dois dias desempregado, né? Já tá no outro cargueiro aí O sucesso continua Falou, Faís O homem do cavião Puxou o cavião do bitrem Bola toda, 10 quilômetros de cavalinho Entrou água O que pode dançar O que pode dançar? Everybody's taking the chance O que pode dançar? O que pode dançar? O que pode dançar? O que pode dançar? Um abraço pessoal da Sada, Sul, Sada, Norte aí O povo da Transeira e da Sergunha, hein? Galera da Transmorena Galera da Tag Vensão É o fofo chão no sonho de pobre E o caveirinho E a pois Mais uma pra galera relembrar E essa aqui ó Olha essa aqui galera Essa aqui eu me refiro Agora você acertou na vida DJ E o Capixaba Galera de Floripa em Florianópolis Duplão e Amigos O Homem da Retroscavadeira com Luminoso Digital e Foguinho Vai ver Duplão e Amigos E o Ganso O Homem do 24, 28 E aí Ganso, tudo na boa? Um abraço Joaninhas aí Foto já Tijuca, Zé Cítio Tá hein Joaninha Um abraço pessoal da Litoral Sul aí Galera dos Flugão hein A piazada que tira a foto de caminhões Diz que o VM é o Virgem Maria Essa é pra balançar os corações Tempos que não voltam jamais DJ Serizão Frequência Mix 27, 015 Pra quem não sabe a frequência do balaio E lá no Brasil No Brasil fala-se no truque E no Maranhão Ovo Você não falou isso não amigal O Ovo Pensa no povo, tá falando difícil hein Pink Flight Valerinho Falou Valerinho O Valerinho aí Seu ajudante O Fito Isolante né Fito Isolante Preto Preto Enrolado Alvaro Coisa Preta aí Galera do Mato Grosso hein Falou Coisa Preta Alvaro DJ aí O Boliviano hein Galera que apresenta aí Prêmio Prêmio E os motores Ó o Bracinho Os motores Também os caroneiros Olha o negócio de Big Japão Night to Night You and me over Give me over Night to night E aí o Rodney Segura o Rodney O Homem do Lava Jato hein O Homem que a mulher só deixou vir aqui ver o DJ Se você comprasse um tablet pra ela Só deixa você ir e comprar um tablet Não era tablet que falava de primeira É tablet ou é o celular dito Mais um CDzão pra galera que curte o som Um abraço de nosso amigo Bico de Fogo Segura a mecânica Dias Fazenda Rio Grande e Paraná É assim de migal Line KS E a câmera fria de dois eixo hein Segura bagaceira O Bocão aí Toda a galera do G10 também Alô Bacatã A Cidinha aí toda a galera Emigal Abraça aí o Coisa O Língua Preta Sou Cristal Liana Na hora que eu esqueci o carrião do povo Não, quieta Arroz Segura a Rose A pressão voltou hein Olha o nois indo vermelho de novo Abraça aí o Coisa CD Frequência X 27, 2015 AM Banda D O povo que tem cristal né É na banda F migal 314 canal negativo ou mais O AM fica na banda F Só pros ninjas Só pros ninjas E o Gleubi O Homem do Céu tá desandado Se botar mais uma bateria Não só ter subido o frigorifo O Abraça o Bastinho da Fibra aí Alô Mises O senhor não falou que é o Russo da novela O Russo de um giga Segura a Coco E ali no Bastinho da Fibra É o ponto credenciado de Jay Wagner né Quem quiser adquirir a camiseta Se não achar o DJ Tem a camiseta ali no Bastinho da Fibra Amigal A camiseta oficial É os pneus diferencial nas costas né E os cururu do Facebook O original a galera já sabe né Wagner Corrêa Pereira Amigal Se tiver DJ Wagner no Facebook Não é o original Amigal É tudo farso Fazer igual pequeno É tudo farso Tá abrindo até um fã clube Lá DJ Wagner Mas tá vendendo a camisa né Só usando o nome do próprio Vou ver até onde eu vou aguentar Fique tranquilo Pensou se o DJ fosse mais marvardinho um pouquinho Não precisa nem gravar CD mais Só que indenização não dá pra viver Deixa expor amigal Uma hora eu cismo Negócio de molecada alucinada Vamos abrir um fã clube pra você DJ Nós é fã teu Beleza amigal Abre lá Só pra vender camisa Desse lá não Não dou conta não Ok É um cinco três Cheio de radar Não dou conta não Amigal Você não falou que o povo tá querendo jogar sal com ureia no pé Dois meses cai Dois meses cai Roi Aí então fica assim É o CDzão Frequência mix 27-015 Esse eu tô com de fazer dois hoje Mais tarde ali o negócio de estiquebom bermis Enquanto isso aí a galera vai acelerando e o couro vai comer Com certeza mais um horário hein E se for na comissão Aí que o povo acelera com força amigal Só não pode acelerar demais se nós tá no mês de junho né É o mês da festa juninha Toda hora é um rojão Oh Desfaleado Um abraço aí o Jones Restaurante do Explosão Segura o Jones Olha o nome Jones Um abraço lá isso aí Olá Alisson Galera da Cezal aí Secretaria da Saúde do Tocantins Cezal O homem deu o maior apoio pro DJ no hospital em Palmas hein Falou do Alisson E o El O Jack Chan então aí Ó abracei a Sandra né A Loura dá um cinco três Segura Sandra Galera que apresenta o Rio Grande do Sul A Loura dá um cinco três Vem a galera do GTA Galera do Trevida Alegria Só os ninjas de Recife amigal GTA Grupo Trevida Alegria É o povo do Me Salva O DJ punk de Play O DJ punk de questions For uma lúia de labio Olha isso aí For uma lúia de labio Como no Lube de Anion Or uma lúia de labio E quem tu abre assim, sou uma lúvia de navio Mais um Cerezão Frequência Mix 27 015 Um abraço ao Cabral, falou Cabral O homem que passou sete anos sumido Agora apareceu no ocidental Segura do Cabral Um abraço ao Tigrão aí O homem do FH Dourado E ajoelho Falou aí, Branco, falou Fiote O Fiote do Castanhão, quando vê a gente, fala assim E aí, mestre? Oh, 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 oh Oh, 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 oh I, 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 I feel the friction On my feet I get a jump from the pound of wind Ó o moído Ó o abraço, o Lebrão e o Tigrão, hein? Falou Tigrão, galera de fruta Ó o nosso pato branco de frutal também aí O Bozo Vê o Tetéu, segura o Tetéu Com o abraço, o museu, toda a galera de Fiz quando viu o branco, hein? Segura o ratão E o santo Falou do santo Povo que adotou o caça-fantasme, hein? O Db E o maresia, segura o maresia Falou bolinha O homem que abandonou a americana, agora tá morando no Pugmoza O mais novo morador de Pugmil Bolinha Muda daí, bolinha E a mata é escura, amigão A mata é escura, amigão Peguei um salão sujo Segura o salão sujo O homem de cachoeira tá feminino A mata é escura, amigão Soca a counteré A mata é escura Nica Ouro Que você quer Você quer Hacen Na Olha a mistura Pensa na mistureira, amigual Frequência Mix é o CD 27.015 Um abraço geral do careca aí E o Wolverine tá de volta aí, amigual Segura o Wolverine Galera que representa aí O suco da confusão Então no caos, eu tô ficando por aqui, amigual Esse aqui pra mais tarde, vai fazer aí O Stick Bumber Mix Memories Deu de já, mandando um abraço a todos os fãs E o Facebook aí, com certeza, hein Wagner Corrêa Pereira, galera O resto é tudo fachada Tenha fé que eu tenho um plano O mínimo Vem cantar ao menos cinco anos com o povo Dormindo em rede de barra das longarinas Aí é perigoso pegar o ritmo da coisa Falou galera